Galô, galô Entra um, sai outro O rendimento ele sempre É mantido, então acho que É uma perda considerável, mas Temos jogadores à altura Para supri-lo E eu tenho certeza que Aquele que vai jogar Aquele jogador que o Kuku optar, eu tenho certeza que Ia dar conta do recado A possibilidade de ser campeão Invicto do estadual Após 36 anos Coloca mais pressão sobre a equipe Ou funciona como Incentivo a mais para esses jogos de domingo Eu particularmente olho pelo lado da motivação Eu acho que você Fazer história no Atlético Sendo campeão invicto Depois de 35 ou 36 anos Eu particularmente considero isso como motivação Então a gente vai em busca Desse objetivo, a gente vai em busca De consolidar essa Campanha invicta que nós tivemos até hoje No Campeonato Mineiro Então a gente vai em busca desse título Porque para nós é importantíssimo Para muita gente É um Campeonato rural Mas eu particularmente falando Eu creio que o grupo do Atlético também Sabe da importância que é esse campeonato A gente sabe o tanto que nós sofremos Lutamos para chegar nessa situação Para conquistar esse título A gente sabe que não vai ser fácil Mas a gente tem em busca disso E esse jejum Essa campanha invicta Ela serve realmente para mim De incentivo Mancini Já foi dito aqui O André está fora do segundo jogo A tendência natural do Guilherme Ainda teremos muitos treinamentos Durante a semana Mas a tendência natural do Guilherme Ser adiantado ali para o ataque Mas se de repente o Cuca dissesse Mancini Você vai ser meu camisa 9 E aí? Teria problema Joguei já assim ano passado Nas finais do Campeonato Mineiro Algumas partidas do próprio brasileiro A gente está aqui é para ajudar Eu sou um jogador muito versátil Tenho essa facilidade de jogar em demais posições Eu acho que não teria nenhum problema O Cuca é um treinador muito sábio E inteligente o suficiente para montar a equipe Como eu falei anteriormente Para quem ele optar Eu tenho certeza que irá dar conta do recado Mancini Você já falou aqui A respeito da motivação Que traz ser campeão invicto Ao mesmo tempo Então seria uma frustração muito grande Um único jogo perdido Que o Atlético tem na temporada Ele ficou fora da Copa do Brasil E num único jogo do Campeonato Mineiro Também perder um título aí Que o empate ainda dá vantagem para vocês A gente vai tentar que isso não aconteça A gente sabe que A nossa única derrota na competição Foi uma eliminação Mas a gente sabe também que Caso perca esse jogo contra a América Seja uma derrota ruim Porque é pela perda do título Mas a gente Pela nossa cabeça isso não passa Tenho certeza que A gente vai estar bem focado A gente sabe que a equipe da América É um time muito bem montado Um time muito organizado E bons jogadores O Givanildo é um treinador muito esperto Inteligente Mas o jogo vai ser bastante interessante Um jogo bem diferente Daquele que foi o último Do domingo passado Mas o Atlético Não está com esse pensamento de perder não É tão bom ganhar É tão bom a gente acostumar Com essa coisa de vitórias e vitórias Se não me engano O Atlético como mandante Nos últimos oito ou nove meses A equipe é invicta Então desde agosto Se não me engano Então acho isso Vamos manter isso aí Que é bom Um retrospecto bacana Eu acho que O apoio da torcida Também é fundamental A gente sabe que a força Que vem das arquibancadas Tudo aquilo que eles transmitem Para a gente Então a gente está Preparando para que Evitamos essa derrota E que consequentemente A gente possa conseguir Esse título Você falou do América Realmente a campanha do América Ela é bonita Dispensa o comentário Eliminou o Cruzeiro Com duas vitórias Com um empate no clássico É um time Como eu falei Ele é bem organizado Jogadores bons Tem o Fabio pela sua experiência Tem jogadores no meio campo Os volantes dele Que chegam bem ao ataque Dão aquela sustentação Aos jogadores de frente Então é um time bem Bem montado Eu tenho certeza Que aquilo vai ser parada a torta E se Deus quiser A gente conseguir nesse título Vamos valorizar bem Porque nós enfrentamos Um adversário bem qualificado Que é o América Eu particularmente há anos Eu não vi uma equipe Tão bem montada o América Então tenho certeza Que é parada a torta Se preparar bem Psicologicamente falando Conter um pouco A ansiedade Para chegar bem nesse domingo E ir prontinho Para essa decisão Marcini Deu para esquecer já O empate no primeiro jogo Aquele gol no finalzinho O Atlético estava indo Com uma boa vantagem Aumentando aliás A vantagem para o jogo de volta A gente às vezes Reviu algumas imagens Na televisão Que mostra aquele episódio ali Mas é águas passadas Acho que tem que servir de lição A tensão redobrada Ali naqueles minutos finais 1x0 seria importantíssimo Porque aumentaria A nossa vantagem Mas ainda tem uma vantagem Muito considerável Porque se você perguntar Qualquer equipe do futebol brasileiro Qualquer grandes equipes Quem não gostaria De chegar a uma final Com essa vantagem de um empate Jogar em três resultados Jogar por dois Então acho que é uma vantagem Bem considerável Mas então a gente vai Estar bem focadinho A gente está bem ligado Com relação a essa final Marcini Qual a importância De o Atlético Ter tantos jogadores Que já foram campeões mineiros Como você mesmo Serginho Guilherme também Acho que a importância De você ter jogadores Que ganhou títulos Acho que ela ajuda Na ansiedade De sentir menos A partida Jogadores que Acostumados com finais Com jogos importantes Vocês chegam A final Desse naipe Você chega mais preparado Sabe se você vacilar Você acaba sendo surpreendido Então acho que essa É uma vantagem boa Você ter jogadores Que venceram Que é acostumado Com decisões Então nosso grupo Hoje é um grupo Farto Que tem jogadores Que já sentiram O gostinho De ser campeão E conhecem A atmosfera De uma final De jogos importantes Marcini Boa noite Boa noite Uma coincidência Do futebol No ano passado O Cuca havia sido eliminado Da Libertadores Com o Cruzeiro Dez dias depois Foi campeão Em cima de vocês E agora Vocês saíram Da Copa do Brasil Exatamente dez dias Também depois Vocês podem ser Campeões mineiros Seria um bi Estadual dele Pós eliminação Uma coincidência Se tudo der certo Vocês serão campeões Tomara Tomara que a sorte Nele do ano passado No estadual Que ele disputou Ele possa Nos transmitir Para esse ano também Que a gente possa Consolidar esse título Mas é parada torta É concentrar Atenção Consertar alguns errinhos Porque o América Não vai ser fácil Mancini O Guilherme Desde que ele entrou Na equipe esse ano Ele começou na reserva Depois entrou muito bem Além dos gols Ele tem se destacado Pelas assistências E o Atlético Desde o começo do ano Está procurando Aquele jogador Para ser o camisa 10 Centralizador Você que joga ali no meio Você acha que Por essa facilidade Do Guilherme Dessa habilidade Que ele tem Ele poderia Assumir também Essa função Na armação Sim Guilherme é um jogador Qualificado Guilherme tem demonstrado Isso nessa competição O ano passado Para ele foi um ano Também difícil Como foi para mim também Eu creio que Ser um jogador importante Um jogador que Em último jogo Apesar de ter ficado 20 dias fora De atividades Jogou bem Foi um dos melhores jogadores Da nossa equipe Nesse último partida Pode ser um jogador Determinante Um jogador que Joga bem próximo da área Tem uma boa visão de jogo Uma boa enfiada de bola Então acho que é um jogador Que pode nos ajudar muito Mocinê Você até Utilizou aí agora há pouco A expressão De que alguns Chamam o Campeonato Mineiro De um campeonato Rural Você acredita Que sendo campeão Todo mundo chama Campeonato Rural Você acredita Que o Atlético Se tornando campeão Mineiro É um bom presságio Também que ele vá Fazer um bom Campeonato Brasileiro Olha cara Quem sou eu Para saber o do futuro Mas eu acho Que a gente está No O caminho é esse De você O trabalho está sendo Muito bem realizado A programação Feita pela comissão técnica Está sendo muito bem realizada Claro que você Entrar no Campeonato Brasileiro Não ganhando estadual É uma coisa Você entrar no Brasileiro Com o estadual conquistado É outra coisa Você entra mais confiante Entra com mais determinação A gente sabe que é um campeonato Totalmente diferente Do Campeonato Brasileiro Onde a qualidade técnica É maior Você joga com os jogadores De mais qualidades Então a gente Primeiro passo É procurar ganhar o Mineiro Depois a gente vai pensar No Campeonato Brasileiro Acho que a palavra-chave É essa Ganhar o Brasileiro O Mineiro E consequentemente Pensar no Brasileiro Esperamos fazer uma boa campanha Bem diferente Dos dois últimos anos Mas sim Nesses dois jogos Que vocês já tiveram Na Independência Já deu para sentir a diferença De não precisar de viajar Para jogar Como era em Sérgio Lagos Muita Muita gente Saí do CT Gastávamos Uma hora Uma hora e quinze Hoje você gasta Vinte e cinco minutos E um estádio Também completamente diferente Até brinquei Na primeira vez Que eu Que eu tive Na Arena Independência Eu falei Poxa Estou na Europa ainda Não estou sabendo Então você vê A atmosfera Um estádio bacana Legal Então acho que tudo isso Contribuiu positivamente Para que Para abrir o jogo Você renda melhor Você está mais descansado Enfim Tudo isso acho que Foi bom Mancini Pelo que você viu Do time do Atlético No jogo de domingo Pelo que você entende De futebol Você acha que o esquema De três zagueiros Foi bem assimilado Pelo time Você acha que esse esquema Tem que ser mantido Para o jogo Eu acho que Para aquele jogo Foi bom Foi bom A gente jogou Com a defesa Bem Bem fechada Bem guarnecida Ali Para aquele jogo Eu achei bem interessante Mas é como eu falei Não sou eu Que Que determina o esquema A maneira de jogar O Cuca sabe muito bem Ele Tem os seus auxiliares Estuda bem Aqui do América Ele sabe O melhor para o Atlético Se o Atlético Entra com três Quatro Não sei Isso que independe É dele Mancini O Atlético Indo para o seu Décimo ano No jogo Na temporada Em todos Teve mudanças Não conseguiu O Cuca Repetir a escalação Por duas partidas Consecutivas Força do grupo E é isso justamente Que eu queria te perguntar Porque os números Na temporada Mostram Um desempenho interessante São treze vitórias Quatro empates São só a derrota Na Copa do Brasil Você acha então Que mudanças constantes Não fazem muita diferença No caso do Atlético Para essa sequência No ano Quando você tem Um grupo qualificado Um grupo compenetrado No meu modo de ver Não faz diferença não A gente demonstrou isso Dentro do Campeonato Mineiro Entra, sai jogador Contusão Jogador suspenso Enfim Isso não tem sentido Efeito negativo Para a gente não Às vezes Pelo contrário Dá até certo Você vê o próprio Lima Um jogador que No início da competição Não estava jogando Hoje Tem feito partidas maravilhosas Tem contribuído muito bem Então para nós Está sendo muito bom Essas mudanças constantes De jogadores Que saiam entre outros Devido à contusão Devido à suspensão Mancina A gente falava Você falava a respeito Do papel do torcedor Domingo passado Quando o Guilherme Pegava na bola Às vezes Chegou a dar carrinho Dava um passo bonito O torcedor aplaudia Incentivava Da mesma forma Em relação ao Richarlison Toda vez que pegava Na bola Tinha uma vaia Para o Richarlison Aí ele começou A não acertar Praticamente nada No jogo Torcedor Na sua opinião Tem que entender Esse momento Da decisão Apoiar todos os jogadores Entre eles Principalmente o Richarlison Que é quem está sofrendo Mais com o torcedor agora É, mas a gente sabe Que torcedor é assim mesmo Ele torce pelo amor A paixão que envolve Aquele calor do jogo Mas eu acho que o Richarlison É maduro o suficiente Para lidar com isso Ele tem lidado muito bem Você viu no próprio jogo Ele sendo vaiado Ele conseguiu jogar Conseguiu nos ajudar Então acho que o torcedor Ele sempre tem que estar Do nosso lado Independentemente Da situação A gente se entende Da frustração Da tristeza Da raiva Durante as partidas Mas acho que A torcida do Atlético Ela é inteligente o suficiente Ela nos apoia No momento de vai a vai Mas não é só o Atlético É qualquer torcida Do Brasil e do mundo E com o Guilherme A torcida viu que Levando o jogador no colo Realmente o jogador Tem uma outra Condição de jogo Joga melhor Fica mais com segurança Com mais confiança Para jogar Mas a gente espera Eu desde já Convoco a torcida Aqui no domingo Enche mesmo Lota a independência Para a gente Coroar essa nossa Campanha invicta Essa campanha maravilhosa Que nós fizemos até agora No momento Só mais uma Pois é Mancini Em relação a esse assunto Cássio Terminando já Em relação a esse mesmo assunto Da avaia Parece que a torcida Já elegeu os alvos dela O Giovanni Por exemplo No primeiro tempo ainda Ele demorou a repor uma bola E foi vaiado Depois foi vaiado Algumas vezes Em reposição de bola O Richarlison Então várias vezes Por mais que o Richarlison Por exemplo Ser um jogador experiente Para vocês No grupo Isso mexe com vocês Ou é imperceptível Não A gente procura dar força A gente procura Estar do lado do jogador Que é um companheiro nosso Então a gente procura Sempre dando palavra De incentivo Para ele Mas é como eu falei Anteriormente O Richarlison Ele é muito maduro Tem uma personalidade Muito forte Um cara que Que às vezes Eu vejo nele Que às vezes A própria vaia Isso faz com que O Richarlison Busque um algo mais Não Então ele É bem maduro Com relação a isso A gente sempre vai dar o apoio Sempre vai abraçá-lo Da maior forma possível Para ajudá-lo Porque é um jogador Para nós importante Galô, galô